Bem-vindos a uma introdução aos métodos matemáticos nas Ciências da Vida. Aprender sobre modelos computacionais e matemáticos, por Jorge Guerra Peis. O que se pegará nesse curso? Você vai aprender o que é modelagem matemática nas Ciências da Vida. Meu nome é Jorge Guerra Peis e eu vou conduzir vocês nesse curso. Um pouco sobre mim. Sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tenho um mestrado duplo pela Universidade de Laco e Técnica de Gdansk, focada em métodos avançados em Ciências dos Materiais e também focado em Biologia Sistêmica e Inteligência Computacional. Tenho um doutorado pela Universidade de Laco, em parceria com o Laboratório de Biomatemática do GML Hospedale, em Roma. Atualmente eu terminei um pós-doc pela UFBA e também terminei um outro pós-doc pela Fiocruz. Um focado em segmentação de imagens e outro focado em empreendedorismo na parte de uso de modelos matemáticos. Meus diplomas no exterior foram todos reconhecidos no Brasil pela Universidade do Estado de São Paulo em Bioinformática. Eu espero que no fim desse curso você vai conseguir saber o que é o modelo matemático, computacional e ciência da vida. Quais são os tipos mais comuns de modelos e as vantagens e desvantagens desses tipos? Qual a direção seguir se algo for do interesse? Como exemplo, o tipo de livro que você tem, que você provavelmente terá de procurar os temas. E eu espero que, nos objetivos principais meus, é que você consiga desenvolver, devido ao caráter introdutório desse curso, um pensamento crítico a usar ou talvez participar de uma palestra onde se fala de modelagem matemática. Tem a base mínima necessária para avançar no assunto, caso algum assunto tenha interesse, você pelo menos sabe, geralmente, qual é o nome que é usado para essa área do seu interesse. O curso foi desenhado para ser usado por pessoas iniciantes, tem em mente matemáticos, que nunca trabalhou com modelagem matemática, de biomatemática, ou até mesmo médicos e biólogos que têm interesse pela área ou querem saber um pouco mais, tendo uma visão panorâmica da área. Como que eu estruturei o curso? Eu foquei muito em discussões genéricas, devido ao público, que eu espero um público mais aberto, um público mais genérico. Eu dividi, basicamente, a discussão na forma como eu vejo atualmente os modelos matemáticos, que é bottom-up e top-down. Eu apresentei dois exemplos reais, contudo, eu criei uma versão didática desses modelos. E em todo o curso, em todas as aulas, você tem acesso a materiais extras, links, e o curso será também atualizado. Então, ao comprar o curso, você não está somente comprando o material que já tem, você também está comprando os materiais que vão ser colocados em versões futuras. Público-alvo. Eu espero cientistas da vida, biólogos, médicos interessados em modelos matemáticos, pesquisadores exatas interessados em biomatemática, biominformática e áreas correlacionadas. Programadores, tendo em mente que a parte de biologia e matemática não existe em programação, não tem como. Então, provavelmente, existem bastante pessoas que querem expandir os horizontes. Curiosos de plantão, pessoas que querem aprender algo novo, eu acho que o curso me serve para pessoas que gostam de aprender. Sendo assim, então, eu termino e convido a participar do curso. Existem previews de algumas partes do curso, você pode encontrar, você pode ver de graça, sem pagar nada, você pode ver. Se você gostou do preview, gostou dessa apresentação, eu te convido a se inscrever no curso. Como sempre, vai lembrar que você tem 30 dias de garantia. E, geralmente, eu vou distribuir para pessoas, para grupos, alguns cupons. Se você teve acesso ao cupom, você simplesmente aplica o cupom e você tem acesso ao curso. E, geralmente, eu vou distribuir para pessoas.